Tanto tempo já passou Os amores vêm e vão, muitos passam feitos chuva de verão Mas existe aquele que não se desfaz, vai passando o tempo e ele aumenta mais Quando o seu coração te disser que está na hora de voltar Não tente impedir, pode me invadir, venha sem receio E se a solidão chegar, estarei por perto pra te abrigar De braços abertos pra te abraçar, estarei te amando Porque esse amor não vai passar, enquanto eu viver eu vou te amar Não me desespero, eu não paro de sonhar Porque esse amor me faz viver, me acalme e não deixe eu me perder Por isso eu te espero, eu me guardo pra você Porque esse amor não vai passar, enquanto eu viver eu vou te amar Não me desespero, eu não paro de sonhar Porque esse amor me faz viver, me acalme e não deixe eu me perder Por isso eu te espero, eu me guardo pra você Quando o seu coração te disser que está na hora de voltar Não tente impedir, pode me invadir, venha sem receio E se a solidão chegar, estarei por perto pra te abrigar De braços abertos pra te abraçar, estarei te amando Porque esse amor não vai passar, enquanto eu viver eu vou te amar Não me desespero, eu não paro de sonhar Porque esse amor me faz viver, me acalme e não deixe eu me perder Por isso eu te espero, eu me guardo pra você Porque esse amor não vai passar, enquanto eu viver eu vou te amar Não me desespero, eu não paro de sonhar Porque esse amor me faz viver, me acalme e não deixe eu me perder Por isso eu te espero, eu me guardo pra você Porque esse amor não vai passar, enquanto eu viver eu vou te amar Não me desespero, eu não paro de sonhar Porque esse amor me faz viver, me acalme e não deixe eu me perder Por isso eu te espero, eu me guardo pra você Por isso eu te espero, eu me guardo pra você Obrigado.